Pois é, e olha, dois julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal se transformam em debates políticos no Congresso Nacional. Primeiro, a prisão depois da condenação em segunda instância. O Supremo diz que não pode, mas deputados e senadores querem aprovar uma emenda à Constituição ou mesmo mudanças no Código de Processo Penal para diminuir o prazo do transitado em julgado e ainda alargar a possibilidade da prisão preventiva, que na prática é a prisão depois da condenação em segunda instância. Por outro lado, deputados e senadores querem discutir como terá acesso aos dados confidenciais da Receita Federal, do Banco Central e do extinto COAF, todo o aparato de investigação do governo, Polícia Federal e Ministério Público. Líderes querem apresentar um projeto para redefinir critérios e até onde vai esse poder da Polícia Federal e do Ministério Público em acessar contas bancárias para investigação. Tudo isso mostra que a democracia é viva. A Constituição dá ao Supremo Tribunal Federal o poder de dar a última palavra, mas não é um poder moderador comum nas monarquias absolutistas. Quando o assunto é definido no Supremo Tribunal Federal, a democracia permite que ele seja reapresentado no Congresso Nacional e aí o círculo é reiniciado até voltar para o Supremo. De Brasília, José Maria Trindade.